Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 30 de junho. Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula inaugura condomínio do Minha Casa Minha Vida e conhece novas instalações do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Emater faz um levantamento dos estragos provocados pelo ciclone extratropical na produção agrícola. O Festival Sabores da Colônia movimenta a Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. O Arquivo Público do Estado realiza levantamentos sobre violência contra a população LGBTQIA+. E tem as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. O presidente Lula fez hoje a primeira visita ao Rio Grande do Sul desde que foi eleito para o terceiro mandato. Junto com o governador Eduardo Leite, ele participou de um evento de entrega de moradias populares na região metropolitana e visitou as novas instalações do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Lula também assinou duas portarias com liberação de mais de 160 milhões de reais para o Estado e os municípios gaúchos. Pela manhã, Lula foi a via mão inaugurar 446 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento vai beneficiar mais de 1.700 pessoas. O investimento foi de quase 40 milhões de reais, sendo que 2 milhões e 200 mil vieram dos cofres estaduais. O governador Eduardo Leite também participou da cerimônia. A gente pode identificar caminhos diferentes aqui e ali, mas em todas as políticas públicas que nós pudermos ter convergência para atender a essa população que mais precisa, podem contar conosco. E este empreendimento é uma prova disso. O presidente fez a entrega das chaves aos proprietários e discursou para centenas de pessoas que lotavam o espaço. Quando eu venho ao Rio Grande do Sul, eu não quero saber de que partido é o governador ou o prefeito. Eu quero saber que ele é um representante legal da cidade e do Estado e eu tenho que manter a relação mais civilizada com ele. Em seguida, voltou a Porto Alegre para almoçar com o governador Gaúcho e ex-governadores no Palácio Piratini. E ainda nesta edição, nós vamos trazer mais informações sobre a visita do presidente Lula aqui ao Estado. Há duas semanas, o ciclone que passou pelo Estado deixou muita destruição. Além de pessoas que perderam suas vidas e outras que estão sem condições de voltar para casa, a agricultura foi afetada, ocasionando o prejuízo para a economia gaúcha. A Emater estima que o dano chegue a 150 milhões de reais. E quem analisa agora essa situação é o assessor técnico da empresa, o Célio Alberto Colli, que está comigo aqui no estúdio. Então, Célio, qual é a estimativa atual? Essas perdas ainda podem ser maiores? Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Obrigado, Fernanda. Sim, no primeiro momento foi feito um levantamento, a gente tem uma metodologia que é um cisperdas, onde a gente levanta de todos os municípios toda a parte da agricultura, da infraestrutura, de uma forma rápida. E esses valores também são aqueles mesmos valores que os colegas dos escritórios municipais apuram para embasar o decreto para a solicitação de decreto de emergência. Então, a gente tem um determinado volume. A partir dessa semana, a gente começou a fazer um levantamento por família. Quais são as perdas? Porque são coisas bem diferentes. Várias famílias perderam casa, perderam as suas plantações. Então, a gente está fazendo esse levantamento mais apurado para ver qual a necessidade de cada família. E a partir daí, tem uma estratégia tanto de intervenção do Estado, por exemplo, que pode fazer determinadas políticas, e também do ponto de vista da própria extensão rural, para voltar aquelas ações da agricultura, especificamente para aquelas famílias. Houve regiões mais afetadas. Quais que o senhor cita que são aquelas que já se nota que precisam de mais aporte, de suporte e de ajuda? Onde a gente teve mais problemas foi Maquiné, Maquiné, Monte Negro, Cará, que estavam regiões mais próximas dos rios. Então, determinadas propriedades, teve até carregamento de solo, etc. Além da própria infraestrutura das casas, essas foram as mais atingidas. Monte Negro também teve um grande número, tem um grande número de famílias, além da toda a parte dos cítricos. E a tendência é que a partir de agora a gente tem mais informações e continua auxiliando, como já vem auxiliando a parte da defesa civil, parceria com as prefeituras, e também a parte da exceção rural nessas propriedades rurais. Com relação às culturas também, que foram mais danificadas, o que é possível fazer? É, o maior prejuízo nesse caso das chuvas, porque teve uma grande intensidade de chuva, num curto espaço de tempo, foi a questão das olerículas. Então, o maior prejuízo foram para a questão dessas olerículas, porque elas são folhosas, são mais sensíveis e com um aumento do volume de precipitação e umidade, elas impactam mais. Então, foi o grande prejuízo, nesse primeiro momento, foi nesses que a gente apurou, foi nessas propriedades, na produção de olerículas, nessas regiões, nesses municípios. E, sabendo a gente que temos as culturas de inverno, e o fenômeno do El Ninho continua prevalecendo nesse momento, o que dá para fazer para evitar novas perdas, ou uma pior ainda, na situação com relação ao que já foi perdido? Com relação ao El Ninho, que tem uma previsão para os próximos três meses, com chuvas intensas, uma das coisas que pode impactar, olhando para frente, na questão da cultura do trigo. O trigo tem dois problemas, que é a geada na floração e excesso de chuva na colheita. Então, o que acontece? Tem toda uma recomendação para os próprios agricultores também, nesse período de chuvas, que aconteceu no Estado como um todo também, vários agricultores, quando estavam implantando a cultura do trigo, a canola estava praticamente plantada, mas o trigo, hoje nós temos 60% da área plantada. Então, onde teve excesso de chuva nessas lavouras iniciando, teve determinados prejuízos. E as recomendações que a gente tem com excesso de chuva, como você falou do El Ninho, excesso de chuva, você tem mais umidade, essas culturas de inverno, elas estão mais propícias a doenças, a doenças fúngicas. Então, a questão redobra os cuidados técnicos em relação a essas culturas, principalmente o trigo. E depois, na colheita, em relação ao excesso de chuva na questão da colheita, que pode ter impacto negativo. Quem espera que não. Pois é, como o senhor disse, é um cenário de muita incerteza. E qual é a orientação que tem se dado para esses agricultores que estão numa situação difícil? Qual é a orientação para eles? A agricultura tem esses problemas, é uma indústria a céu aberto. Então, a Imater, no Rio Grande do Sul, tem escritórios em todos os municípios. Os nossos técnicos, eles estão à disposição dos agricultores para procurar ajuda. Assim como eles já têm toda uma cadeia de agricultores que eles atendem, os cuidados são redobrados, são cuidados agronômicos, técnicos, na questão da aplicação, dos controles, de tal maneira que minimiza, para mitigar os impactos do clima nessas culturas. E todo o cuidado permanente. Como sempre, a agricultura, ela sofre muito impacto do excesso de chuva. Passamos dois, três anos com falta de chuva. Então, é uma... Saímos dos extremos sempre. Dos extremos, né? Então, realmente, e a gente vai seguir falando, né? Seguir acompanhando. Eu quero agradecer demais a sua entrevista. O assessor técnico da Imater, o Célio Alberto Colli, que esteve conosco aqui. A gente agradece a sua entrevista mais uma vez. E continua falando do tempo, porque o julho começa com muita nebulosidade e pancadas de chuvas em algumas regiões do Estado. Nós vamos acompanhar no mapa da previsão. No sábado, a instabilidade se concentra na fronteira com Santa Catarina, na Serra e em algumas partes da região central. O volume de água deve ser baixo, com pancadas rápidas e isoladas. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com muitas nuvens. Já no domingo, o sol predomina em quase todo o Estado. Apenas no litoral norte pode ocorrer alguma garoa ao longo do dia. Apesar do frio, as temperaturas já não ficam tão baixas. O fim de semana inicia com variação de 10 a 20 graus em Porto Alegre. Mínima de 13, máxima também de 20 graus em Caxias do Sul. E em Pelotas, os termômetros vão dos 8 aos 19 graus. A gente vai agora para um breve intervalo. Na volta, tem uma entrevista com o prefeito de Nova Petrópolis, para ele falar sobre as atrações do Festival Sabores da Colônia. E tem também os destaques da agenda cultural para o final de semana. Em Porto Alegre, o mês de junho se despede com o céu fechado e uma cara típica de inverno. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está em um leve declínio na casa dos 15 graus. A gente volta com uma dica para o final de semana. Que tal ir conferir a programação do Festival Sabores da Colônia 2023? As atividades são para todas as idades e incluem apresentações musicais e de dança, folclore, além dos jogos coloniais, que são tradição. E a gente vai falar mais sobre essa programação agora com o prefeito de Nova Petrópolis, o Jorge Darley Wolf, que se conecta agora conosco, né, prefeito? A programação, ela segue até 9 de julho. Muita gente já teve por aí, né, um público bem expressivo. Vamos aproveitar para convidar o pessoal. O que dá para conferir para quem ainda não foi prefeito? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito boa noite a todos que nos assistem, de maneira muito especial a você, Fernanda. Aproveitar a oportunidade para agradecer, né, por esse espaço, por essa gentileza de vocês em divulgarmos diretamente do Jardim da Serra Gaúcha, da Capital Nacional do Cooperativismo, da cidade mais alemã do estado do Rio Grande do Sul, essa vasta programação do Festival Sabores da Colônia, que teve o seu início na última sexta-feira e se estende até o dia 9 de julho, sempre de sexta a domingo, onde as pessoas vão encontrar, além da farta gastronomia alemã, muitos shows culturais, muitos shows de bandas, são ao todo 37 espetáculos musicais envolvendo bandinhas, corais, enfim, todas as atrações culturais que Nova Petrópolis tem para oferecer a quem nos visita e também as pessoas da cidade. Então, é uma vasta programação com evento para todas as idades que venham visitar a Nova Petrópolis. E um dos destaques, né, prefeito, são os jogos coloniais. Para quem não conhece, como é que são essas atividades aí que conectam também com essa tradição, né, da imigração que o senhor mencionava, que é uma característica forte também aí da região e especialmente aí da cidade, né? Certamente, então, a colonização alemã é muito presente e dentro dos shows a gente procurou, então, diversificar, como nós já fizemos no nosso Festival Internacional do Folclore, que é o próximo evento, durante o mês de julho, os jogos voltados à prática de jogos coloniais, sejam eles no final de semana passado, quando nós tínhamos a programação voltada para a cultura gaúcha, então, era tiro de laço, arremesso de... Ah, como é que é o nome do... Muitos jogos, né, perfeito? Me fugiu aí também, mas acho que o pessoal... Me fugiu o nome agora. É, quem não conhecia fica com aquela vontade também, né, de conhecer. Exatamente, então, é shopping, metro, prego, enfim, vários jogos coloniais nós teremos aqui dentro da programação, sempre envolvendo as pessoas que vêm nos visitar. E, prefeito, me diz uma coisa, esse friozinho, né, essas temperaturas aí que baixaram bastante, elas ajudam também, né, nessa acumulança toda que a gente vendo as imagens fica com vontade de estar aí. Isso, o friozinho vem em boa hora, né, porque nós estamos em pleno inverno, né, recentemente nós encerramos aí o Festival da Malha, né, o Trico Fest, onde as pessoas puderam usufruir, então, de todo um evento dentro do próprio centro de eventos, né, onde acontece também o Festival Sabores da Colônia, e as pessoas vêm para a Serra Gaúcha justamente por isso, para aproveitar o bom deste inverno, o gostoso do frio, né, então, encontram aqui, além da farta gastronomia, a hotelaria bem estruturada, onde as pessoas têm, além da boa acolhida, também a receptividade da nossa colonização alemã. É, e a gente sabe, né, esses calendários aí da Prefeitura de eventos são realizados com muita antecedência, a gente falava há pouco aqui no programa sobre os danos do ciclone, né, a cidade, de alguma forma, foi afetada, como é que foi para lidar, né, com tantos eventos e, ao mesmo tempo, esse fenômeno que foi tão difícil, né, prefeito? É, nós, eu costumo dizer que Nova Petrópolis sempre é uma cidade muito privilegiada, tivemos danos, sim, mas nada comparado com cidades que a gente ouviu pela mídia aí, do Vale dos Sinos, principalmente, né, então, nós tivemos alguns danos de ordem material, com deslizamento de terras, obstrução de algumas estradas, e a pior delas é, ainda que a gente está enfrentando, é a BR-116, né, que temos uma expectativa de liberação muito próxima, pelo menos uma meia pista, mas nós tivemos, sim, alguns prejuízos, declaramos também estado de emergência para conseguir algum recurso extra para reparar esses danos causados pelas fortes chuvas, mas nada comparado com outras cidades a qual a gente se sensibiliza e se solidariza, mas os danos houveram, sim, e, felizmente, nada de mais grave por parte da nossa cidade. Que bom, né, prefeito, que aí também é possível manter, né, um festival tão importante como esse, Sabores da Colônia, que segue, então, até o dia 9 de julho, a gente dá esse convite aí, para quem está nos assistindo, né, prefeito, de ir aí conferir em Nova Petrópolis e aproveitar esses Sabores da Colônia. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, o Jorge Wolf, que é prefeito de Nova Petrópolis. Um bom final de semana para o senhor, prefeito, sucesso aí no restante dessa programação. Muito obrigado, Fernanda, pela gentileza. Aproveito, então, para reforçar o convite. Que venham à Nova Petrópolis, para quem vem da Grande Porto Alegre, a estrada está totalmente liberada. Para quem vem da região de Caxias do Sul, pode vir pela RS-122, por Feliz, Linha Nova, estrada totalmente asfaltada também. Então, tem várias opções de chegar à Nova Petrópolis para aproveitar, a partir de hoje até o dia 9 de julho, o Festival Sabores da Colônia. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço e um bom final de semana a todos. Obrigada, bom fim, de prefeito. E nós voltamos a falar agora sobre a visita do presidente Lula ao Estado. Ele cumpriu o último compromisso ao visitar os novos prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculado à URGS. O local teve a área ampliada com recursos federais. As obras foram concluídas em 2019, mas por conta da pandemia de Covid-19, a inauguração oficial ocorreu hoje. Durante a tarde, o presidente Lula inaugurou oficialmente dois novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles ampliaram em 70% a estrutura física da instituição. A obra concluída em 2019 já foi utilizada emergencialmente para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Hoje abriga o bloco cirúrgico, mas futuramente também deve receber áreas como hemodiálise, endoscopia e oncologia. Os recursos para a expansão do Hospital Universitário vieram do Ministério da Educação, 555 milhões e meio de reais. Depois de conhecer os novos prédios, o presidente Lula participou de um ato no pátio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. e discursou para um público formado por centenas de pessoas, apoiadores e funcionários da instituição. E começou fazendo uma defesa do SUS. E quem é mais humilde nesse país que precisava do SUS, sabe, quem já morou nos Estados Unidos, quem já morou em outros países da Europa, sabe que não tem em lugar nenhum do mundo um país que tem um plano de saúde com a abrangência que tem o nosso querido SUS. O governo federal aproveitou para anunciar a liberação de 168 milhões de reais para a saúde do Rio Grande do Sul e de municípios gaúchos, por meio de duas portarias assinadas pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. No fim do dia, o presidente retorna à Brasília, encerrando a primeira visita ao Rio Grande do Sul neste terceiro mandato. Mudando de assunto, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul produziu de forma pioneira no país o catálogo Arquivo LGBTQIAPN+, levantando documentos para outras histórias. Papéis históricos que não se limitam a contar outro tempo, mas que proporcionam uma compreensão mais profunda do presente. Quando o historiador abre uma janela sobre o passado, descortina comportamentos e decisões que ajudam a entender o processo civilizatório. A análise da documentação do Judiciário, parte do acervo do Arquivo Público, permitiu explorar a percepção sobre a comunidade LGBTQIAPN+. O Rodrigo analisou 18 mil documentos num trabalho que durou no total cerca de seis anos. O período dos arquivos compreende ali entre 1942 e 1964. Portanto, antes ali da ditadura, né, Rodrigo? Exatamente. Eu escolhi analisar esse período porque compreende a época entre a vigência do atual Código Penal e a ditadura de 64. E é um período que é menos pesquisado pelos historiadores por uma série de motivos, principalmente o acesso às fontes mais contemporâneas e também o interesse que a gente vê, que alguns historiadores constataram, dos pesquisadores pelos períodos em que os LGBT podem falar por si mesmo. Porque antes disso a gente tem os discursos médicos, os discursos penais, os discursos policiais, que sobressaem. E ambos se dirigiram para a Rua dos Andradas e caminharam juntos até a esquina da Rua Paissandu, onde também lhes foi servido um café e um estabelecimento localizado na esquina da Rua Paissanduco, a Rua dos Andradas. O processo trata de uma ocorrência que envolveu dois homens. No registro, é possível localizar os pontos de encontro na cidade. Nesse outro documento, dos anos 60, o nome social, Carmen Miranda, aparece na capa. Ela agride um cara na Praça da Alfândega e o cara recusa um cigarro para ela e emite uma ofensa racista, porque a Carmen, além de ser uma mulher trans, era uma mulher trans negra. Então a gente já vê como na época também se cruzavam essas questões de racismo com as questões de homofobia e transfobia. Eu peguei tudo que de alguma maneira pudesse se relacionar às situações de homossexualidade ou transexualidade. Desde os processos que fossem explícitos, dizendo os termos que as pessoas eram denominadas, que diziam com todas as letras, até alguns processos que tinham situações que remetiam provavelmente a situações de crimes cometidos contra pessoas LGBTQIA e PN+. No total, o pesquisador compilou 161 processos crime em variados municípios do estado. O trabalho está disponível no site do Arquivo Público, material que pode auxiliar o desenvolvimento de mais estudos. Propiciar que outros pesquisadores da área de história, da área de antropologia, da área de direito, das ciências sociais em geral, possam se apropriar de documentos que, de outra forma, seriam difíceis de encontrar. Mas mais importante do que isso é possibilitar que a comunidade LGBTQIA e PN+, se aproprie da sua memória, se aproprie da sua história, conheça a sua ancestralidade para que ninguém venha dizer que no meu tempo não existia. A gente tem uma história e essa história é importante valorizar para lutar pelos nossos direitos, para lutar pela nossa cidadania. Então é isso, o Arquivo Público saiu do armário. E neste domingo, acontece a Parada de Luta LGBTQIA+, de Porto Alegre. A concentração para a parada será na rótula da Rua Setembrina, entre o Instituto de Educação e a URGS, a partir do meio-dia. A caminhada segue até o gasômetro, com o acompanhamento de trios elétricos e muita festa que segue em um palco montado na Edivaldo Pereira Paiva. Por lá, performances, atrações musicais e participações de movimentos sociais. A festa segue até a meia-noite. E para quem já quer esquentar para o domingo, tem mais programação do Orgulho LGBT+, neste sábado, com a primeira festa e baile da diversidade. Começa às três da tarde e segue até às dez da noite, na Praça Brigadeiro Sampaio, na Rua General Portinho, com música e feira. E a gente preparou mais eventos para o seu final de semana. Vamos conferir na nossa agenda. Jorginho do Trompete comemora aniversário no Barodeon, no Centro Histórico, nesta sexta, às nove da noite. O músico é reconhecido como um dos melhores instrumentistas de sopro do país. No repertório, jazz, blues e música popular brasileira. Baco Echudo Blues volta ao auditório Araújo Viana hoje às nove da noite. A tour é do trabalho mais recente. Quantas vezes você já foi amado? No repertório, os principais sucessos do compositor e cantor. João Maldonado sobe ao palco do Oficina, no Complexo do Teatro São Pedro, para comemorar 40 anos de carreira e o álbum 8. O show começa com o piano como protagonista, depois o artista vai integrar um cesteto. Sábado, às sete da noite. O som irreverente e contestador de Glória Groove poderá ser apreciado pelo público no auditório Araújo Viana, amanhã, às nove e meia da noite. A Lady Leste se apresenta no local pela primeira vez. Na apresentação, todos os sucessos dançantes da cantora paulista. A orquestra de Câmara da Ubra é a atração no Domingo Clássico, no Clube Leopoldina Juvenil. Os apreciadores da música erudita vão ter a oportunidade de ouvir as composições de Bela Bartók, Claudio Santoro e Alexandre Guerra, no domingo, às sete da noite, com entrada gratuita. Ainda no clima de São João tem o Baião do Cordel no Espaço Cultural 512. Muitos ritmos nordestinos para dançar, de canções clássicas de Luiz Von Zaga a forrós atuais, no domingo, às nove da noite. E tem mais uma dica para o final de semana. É o livro O Quarto de Giovanni, um marco da literatura LGBT. e também uma das obras-primas do escritor norte-americano James Baldwin. Neste livro, o Baldwin narra o encontro de dois homens que se apaixonam e vivem um amor conturbado na França. Ele, que é um autor muito conhecido pela atuação contra o racismo, também foi uma voz contra a homofobia. Neste mês de orgulho LGBT+, essa leitura se torna ainda mais densa. Tá aí, então, eu recomendo muito e a gente se despede lembrando que já está no nosso canal do YouTube, o programa especial Memória e Orgulho LGBT+. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e se cuide. e assim, uma boa noite, Obrigado.